Pessoal, aqui é o Ney do canal Natureza Ney, é o seguinte, tá aí meu companheiro Giovanni aqui ó, a gente passou ali ó e viu uma anta, nós veio lá pra cá e agora nós estamos indo de volta, aí nós vimos uma anta morta ali ó, pelo jeito as pessoas não tem cuidado na hora que tá dirigindo né, na hora que tá dirigindo acaba atropelando o animal, e ela já tem mais uns 5 dias mais ou menos né Giovanni que ela... Isso, mais ou menos 5 dias ela tá cheirando mal, as pessoas não tem consciência daquilo que faz né, a natureza ela tem o direito de sobressair também, não só a gente A natureza tem o poder de ir e vir né Giovanni, que é a natureza né, e aí muitas vezes a pessoa está no volante de um carro, de um carro baixo, uma caminhoneta, um trator, não sei, e às vezes não toma cuidado e acaba atropelando o animal Eu vou mostrar pra vocês, já tem mais ou menos 5 dias mais ou menos que ela morreu, ela já tá fedendo já, tá bom? Eu vou virar aqui um pouco, mostrar as estradas pra vocês, aí já eu chego lá perto dela, eu filmei elas pra vocês Aqui ó, aqui do lado de outro é cerrado ó, pra meu parceiro aqui, Giovanni aqui ó, que é o motorista aí Tá? Já estamos chegando nela ali, eu já vou mostrar ela pra vocês, tá bom? Chegamos aqui pessoal nela, ela tá lá, vou mostrar de perto Pra vocês Eu vou descer aqui ó Ó Vamos lá Vamos lá Ó pessoal Ela já tá fedendo Então pessoal, é o seguinte, quando você estiver dirigindo, tem que tomar muito cuidado, mais prudência Às vezes o cara veio correndo demais, não deu tempo de parar, ó, atropelou a anta A anta, ela é fundamental no cerrado Mato Grossense e o cerrado brasileiro, tá? Ela, ela faz com que, ela como os brotos, ela não é um animal, um animal perigoso, ela é dócil, um animal dócil, tá vendo a situação dela? Eu vou mostrar ela lá pra vocês mais perto, pra vocês verem Ó Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó Olha aí pra vocês verem, ó Pra vocês verem, ó Ela já tá fedendo Eu falei de cinco dias, mas eu acho que ela tem mais de cinco dias que ela morreu Tá bom, pessoal? Valeu, mostrando pra vocês com a conscientização aí acerca dos animais, viu? Quando você estiver dirigindo Tá bom? A gente Então é Tem que tomar muito cuidado disso daí, porque senão É muito complicado Vamos lá, Giovanni Então é É complicado, né, Giovanni, essas coisas, né? Isso é verdade É tristeza, né? Porque do mesmo jeito que a gente quer sobreviver, os bichos também querem, né? Verdade Não pode ter essa lealdade junto com os bichos Lealdade não é, né? É uma coisa que não pode estar acontecendo